Gente, eu tô trazendo esse debate aqui, tá, pro canal, porque a Capcom, ela divulgou, né, recentemente os seus números de vendas, atualizou o seu site ali, a parte financeira e tudo mais, né, ela divulgou várias informações interessantes sobre as vendas. Ela tem como se fosse um espaço onde ela faz a parte ali pros investidores, então ela coloca todos os títulos, né, como que, quanto que vendeu e tudo mais, né, e ela faz de um jeito que realmente causou um pouco de confusão e causou o quê? Treta, né, porque assim, o fã de Resident Evil, ele treta hoje por qualquer coisa, né, gente. E aí, eu postei essa notícia aqui ontem lá no nosso site, né, baseado no relatório da Capcom, né, que é esse Platinum Titles aqui, que é o relatório oficial de vendas da Capcom, né, e eles atualizaram, na verdade, ó, se você baixar a página aqui, eles atualizaram os resultados, eles atualizaram no dia 3, né, eles fizeram a atualização, fizeram tipo um relatório no dia 3, né, e agora, recentemente também, eles atualizaram os seus números de vendas dos jogos todos, né, não só Resident Evil, mas de todos os jogos de suas franquias, né, depois a gente vai ver também, ali vocês podem ver no menu, né, a gente tá no Platinum Titles, mas se vocês forem olhar ali, ó, no Game Series Sales, tem também quanto cada franquia de Resident Evil, não, da Capcom faturou de vendas, né, quantas vendas, né, já teve. Lembrando que Resident Evil, no momento, é a franquia mais rentável da Capcom, eu não sei se outra franquia vai bater os números, talvez Monster Hunter um dia, porque Monster Hunter é um verdadeiro fenômeno, mas, por enquanto, Resident Evil segue o campeão. Bom, o que aconteceu, gente? Eu postei essa notícia aqui no nosso site, né, eu vou ler rapidamente a notícia aqui pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho e depois eu vou explicar, tá? Mas a Capcom, ela atualizou e revelou seus números de vendas dos jogos, acrescentando o resultado dos primeiros meses de ano fiscal da empresa, considerando as suas vendas até 30 de junho de 2020. E o destaque desses números ficou por conta do SET ter se tornado o Resident Evil mais vendido em uma geração, tornando-se o segundo título mais vendido da história da empresa, com 7.9 milhões de unidades. E esse número deve aumentar agora também com a proximidade do lançamento do Resident Evil Village, ou a gente pode chamar de Resident Evil 8 também, tá, gente? Não tem problema, eu não vou brigar se você chamar de Resident Evil 8, porque, né, é o Resident Evil 8. No fim das contas, é o Resident Evil 8. E a curiosidade em ver o início dessa nova história que vai vir, né, gente? E é importante reforçar que o Monster Hunter, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou mostrar aqui na página do Platinum Titles, tá vendo? Ele foi lançado em janeiro de 2018 para PS4, Xbox One, PC, e esse DL aqui são versões digitais, ou seja, tá causando tanto vendas físicas quanto as digitais também, tá? E aí tem 16.1 milhão de unidades, milhões de unidades, né? Então, ele já tá, eu acho que inalcançável. Eu acho que os números do Monster Hunter já estão, assim, inalcançáveis, tá? E aí, esse número, ele já é o jogo mais vendido, porque, assim, ele foi lançado a partir, né, da geração PS4, Xbox One, PC, não sei o quê, downloads, né? E ele vendeu esse número pra uma geração. Então, assim, a Capcom, ela tá fazendo essa separação, ela sempre separa as vendas dos jogos por geração. Então, por exemplo, por que que o Resident Evil 7 tá com 7.1 milhões de unidades físicas barra digitais? Porque ele foi lançado pra uma geração, por enquanto, né? PS4, Xbox One e PC. Existe também o Resident Evil 7, versão streaming pro Switch, mas eles não vão considerar aqui, porque é um formato totalmente diferentão, e de qualquer forma, eles não iam considerar, né? E aí, você pensa assim, tá, mas o Resident Evil 5, ele tem um monte de portes, só que a Capcom, na hora que ela colocou no Platinum Titles, eu vou até mudar aqui a página pra vocês, pra vocês verem. Na hora que ela colocou o Platinum Titles aqui, ó, tá o Monster Hunter em primeiro lugar, depois o Resident Evil 7 em segundo lugar, como o Resident Evil mais vendido, e aí tem o Resident Evil 5 e o 6, né? Como vocês podem ver aqui, tá? E o Resident Evil 5, ele tá com 7.7 milhões de unidades vendidas para PS3, Xbox 360 e versões de download, ou seja, versões digitais. Por quê? Não tem versão de PC, porque a versão de PC foi port. Não tem a versão de PS4 aqui, por quê? Porque ela foi port. Não tem a de Xbox One, por quê? Porque ela foi um port. Então, eles não estão considerando nem portes, nem aquelas versões, Gold Edition. Então, por exemplo, ó, eu até coloquei na notícia aqui, ó, note, eu coloquei até com um asterisco, tá? Como vocês podem ver. Note que as vendas de Resident Evil 5 e Resident Evil 6 equivalem às plataformas originais para as quais foram lançadas e não contam os portes para plataformas futuras e nem versões Gold Edition. Então, não tá contando PS4, Xbox One, PC, Switch. Não está contando. Por quê? Porque eles consideram a plataforma base para a qual esse jogo foi lançado. Se você for contar os portes, com certeza, o Resident Evil 5 é ainda o jogo mais vendido. Mas a Capcom separa. Ah, e por que a Capcom faz isso? Não sei, amor. Você tem que perguntar para eles, tá? Aí, aqui, eles separam entre os 10 primeiros, depois de 11 a 30, 31 até os 50, 51 até os 70, depois os 71 até os 102. Então, se a gente clicar aqui, ó, o último lugar está o Devil May Cry 3, Special Edition, com um milhão de unidades, né? Eu acho que eles não colocam abaixo de um milhão, né? Então, jogos que venderam menos que isso, acho que eles não... Não sei se eles colocam, se eles não colocam, ou se eles não têm jogo que vendeu menos de um milhão de unidades, né? Então, fica aqui. Aí, se você clicar aqui no All, que são todos os jogos, aí sim você tem a lista completinha, ó. Tá vendo? Você tem a lista completinha. Então, aí você coloca assim, ó. Você coloca assim. Resident Evil 5. Aí, eles separam por Resident Evil 5, lá em cima, né, ó. Peraí. Resident Evil 5 aqui, ó, 7.7. Resident Evil 5 Gold Edition, né? 2.3. E Resident Evil 5, PS4, Xbox One e Download 1.8. Se você somar tudo isso, realmente vendeu mais do que Resident Evil 7, né? Porém, contudo, entretanto, a Capcom é a dona do jogo e ela sabe como ela vai separar os seus... os seus... os seus jogos, né? Bom, dito isso, aí eu fiz essa matéria aqui, né? Coloquei todos esses números e tudo. Aí, nessa matéria, eu também coloquei que o Resident Evil 3 Remake, que é essa reimaginação de 2020, não superou o sucesso do jogo clássico, né? O Resident Evil 3 Nemesis, que vendeu 3.5 milhões de unidades só no PlayStation, né? E o Resident Evil 3 Remake, ele vendeu 2.7 milhões no lançamento pra PS4, Xbox One e PC em abril desse ano. E aí, se vocês vierem aqui no Platinum Titles, ó, Resident Evil 3 Nemesis, eles nem consideram os portes também, ó. 3.5. E aqui, ó, Resident Evil 3, PS4, Xbox One, PC e download 2.7. Aí, eles não estão considerando versão de PC, versão de GameCube, versão de... de... de Dreamcast, eles não estão considerando e, tipo, eu não posso fazer nada, né? E o próprio Resident Evil 2 é a mesma coisa também, tá? Eles estão considerando o console base. Então, aqui, ó, Resident Evil 2. A gente tem o Resident Evil 2 Remake, que vendeu 7.2 milhões de unidades pra PS4, Xbox One, PC e versões digitais. E o Resident Evil 2 clássico pra PlayStation, que vendeu 4.96 milhões de unidades. Eu não sei exatamente por que que a Capcom, ela não tá... Ela não separou esses números, né? Porque ela não colocou, por exemplo... Porque ela separou esses números, ela não colocou, por exemplo, os portes, talvez tenha vendido menos, né? Então, menos de um milhão, talvez por isso que a gente não tenha os outros portes de Resident Evil aqui, tá? De GameCube, Dreamcast, PC, whatever, né? Pra esses jogos clássicos, tá? E aí, uma coisa que eu achei legal destacar nessa matéria também é que o Alex Zaniel, que é o CVX Freak lá no Twitter, ele é um fã muito famoso, né? De Resident Evil. Ele sempre posta sobre a franquia lá. Cara, o CVX Freak, eu tenho lembranças do nome do CVX Freak naqueles facts que o pessoal fazia no GameFacts.com, que ele fazia em tipo um TXT, assim, com aquelas letras meio feitas em TXT, assim. Então, era muito incrível, né? E ele é um grande fã, ele tá escrevendo um livro, ele escreveu um livro pra ser lançado muito em breve sobre a história da produção de Resident Evil, dos primeiros Resident Evil. Ele entrevistou Mikami, o Kamiya. Hoje ele trabalha na indústria de videogames também. Então, ele conhece essa galera toda. Cara, ele é amigo do Kamiya. O Kamiya me desbloqueou no Twitter graças a ele, tá? Olha a moral, né? E aí ele fez essa comparação que eu achei bem legal aqui. Ele fez uma comparação entre os números... O resumo do crescimento dos títulos, incluindo os portes, né? Que contribuíram para os resultados atuais em comparação com o período anterior. Olha que interessante, né? O Resident Evil 5, para a PS3 e 360, ele vendeu 100 mil a mais. O Resident Evil 6, isso comparado com o último período para agora, né? Também vendeu 100 mil a mais para a PS3 e 360, o console base, tá? Para o Resident Evil 7, o Resident Evil 7, ele vendeu 400 mil, tá? De diferença, né? Para o seu console base, né? Que é o PS4, Xbox One e o PC, né? E as versões digitais e tudo. O Resident Evil 2, que na diferença também de período vendeu 600 mil unidades a mais. O Resident Evil 3, porque não tem outro período de comparação. O Resident Evil 4, ele vendeu 200 mil unidades para a PS4 e Xbox One. O Resident Evil 5, só nesse período para a PS4 e Xbox One, 100 mil também, tá? O Resident Evil 6 vendeu 200 mil unidades para a PS4 e Xbox One, ou seja, vendeu a mesma coisa que o Resident Evil 4. A galera xinga o Resident Evil 6, mas por muito tempo, ó, nessa tabela aqui, que eu já mostrei para vocês, vou colocar lá no Platinum de novo, olha a diferença entre o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6, galera. Olha a diferença. 100 mil unidades de diferença. E eu acho que vai passar. Eu acho que passa. Eu acho que logo, logo, o Resident Evil 6 vai estar no lugar do 5, e vice-versa. E eu acho que o 2, na verdade, vai ultrapassar os dois, né? E aí vai ficar entre, talvez um dia ou dois, passe até o Resident Evil 7, né? Mas é que eu acho que o Resident Evil 7, ele cria essa curiosidade mesmo das pessoas verem a história que originou o 8, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que estão jogando o Resident Evil 7 agora, depois do anúncio do Village. Então, eu acho que... Eu não sei se o Resident Evil 2 um dia vai passar, mas ele vai ficar pau a pau com o 7, né? Então, as pessoas querem entender onde vai começar a história do Village. Então, eu acho que um dia esse número do 7 ainda vai aumentar. Eu acho que ele tende a aumentar agora, pro próximo período ele tende a aumentar bastante, porque esse número aqui, ele é até 30 de junho. Então, logo, logo, agosto, já vai ter novidade do Village, e a Capcom, ela sempre abre promoção. Inclusive, quando o Village foi anunciado, o Resident Evil 7 estava numa promoção de 70% de desconto. E isso também está colaborando muito. A Capcom até falou sobre isso recentemente também. A Capcom falou sobre o quanto ela tem investido nessas promoções, né? E aí, a galera vai acabar indo comprar o Resident Evil 7 pra entender. Eu conheço várias pessoas que estão jogando o 7 agora. Ah, eu não sei, eu tenho medo. E aí, elas estão indo atrás do 7 pra poder entender a história do Village, né? Então, tem isso, né? E aí, deixa eu ver uma outra coisinha que eu queria... Ah, sim, eu estava destacando, né? Do Alex Daniel, né? E aí, olha só que interessante, gente. O remake, Resident Evil 1 Remake, ele teve um aumento de 200 mil unidades vendidas. E o Resident Evil 0 de 100 mil unidades vendidas. Eu fiquei tão feliz pelo resultado do remake. E eu acho que se deve ao fato de que as pessoas começam pelo Resident Evil 2 Remake, aí elas falam assim, tá, mas tem o remake do 1. Como será esse remake? Hum, eu acho que eu vou ali, né? Vou lá pesquisar, né? Vou ver qual que é, né? Eu queria muito ter visto uma tabela de comparação dessas aqui. Eu não sei se o CVX Freak fez uma tabela de comparação desse jeito quando foi lançado o 2 Remake. O quanto que o remake do 1 vendeu. Mas se a gente jogar ali no Platinum Titles, deixa eu colocar aqui. Na tabela do Platinum Titles aqui, Resident Evil HD, não. Remake, Resident Evil, Revelations. Ó, aqui tem os números de todos os jogos, né, que foram da empresa. Ó, Resident Evil 0 pro GameCube, que saiu na época do GameCube, ó, em novembro de 2002, 1.25 milhão. Como eles colocam? Resident Evil, só Resident Evil? Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, ó. 2.8, ó, novembro de 2014 foi lançado pra PS3, tá? A versão de PS4 foi lançada depois, tá? Mas olha isso aqui. 2.8 milhões em novembro de 2014. O Resident Evil 1 clássico que vendeu, foi lançado em março de 1996, vendeu 2.75 no PlayStation, né? Deixa eu ver se eu... Ó, o 0 HD Remaster 2.6 pra tudo, ó. PS3, PS4, Xbox One, PC e digital, ó. 2.6 Deixa eu ver se eu colocar dois pontos aqui. Se ele filtra. Não, ele só coloca Operation Rappel City. Olha quanto vendeu o Operation Rappel City, gente. Pra PS3, Xbox 360 e digital. Nem tá considerando as vendas de PC aqui. Umbrella Chronicles vendeu bem também, ó. 1.3 Resident Evil HD. Cadê? HD. HD. Vou colocar só HD pra ver se vai. Ué, cadê meu Resident Evil? Peraí, gente. Aguenta aí que eu estou procurando. Por quê? Porque eu resolvi fazer isso de última hora. E agora eu vou procurar sim porque eu quero ver. Achei. Não, ó. Em março de 2002 foi lançado o Resident Evil remake pro Gamecube, né. Ele me deu 1.35 e ele não tá falando aqui de PS4. Director's Cut, ó. Ele separou o Director's Cut. Ele não tá contando os de PS4. Olha que interessante isso, né? Ele só tá contando enfim, whatever, né? Mas eu fiquei muito feliz, gente. De eles terem considerado as pessoas estarem considerando experimentar o remake do 1 pra conhecer o remake do jogo clássico, né? O remake do primeiro jogo, né? Pra conhecer a história de origem, né? E o 0 também, cara. 100 mil. Eu não sei se eles estão contando os Origins, né? Origins Collection na questão do 0. Porque do PS4 ele não tá considerando, né? É isso que eu achei estranho. Mas, enfim, né? De qualquer forma eu achei bem interessantes esses números. E aí um comentário que eu fiz aqui também na matéria do Resident Evil das vendas de Resident Evil é que o Resident Evil 7 ele teve um aumento de 400 mil unidades vendidas, né? Nesse período que pode ser também por causa das vendas contínuas do próprio PSVR além da curiosidade do Village, né? Que a gente já falou mas o PSVR, gente eu não sou o público-alvo porém muitas pessoas são e a Sony ela sempre investe muito em propaganda do PSVR e toda vez que alguém compra o PSVR eu acho que ela acaba comprando o Resident Evil 7 também então eu acho que o Resident Evil 7 ele é meio que um system seller pra PSVR então eu acho que por causa disso também o 7 tá tendo uma um número muito bom muito expressivo é engraçado porque eu lembro quando o 7 foi anunciado depois de um mês e tal parece que a Capcom tinha expectativa de vender 4 milhões e eles venderam tipo 3 milhões e meio mas mesmo assim eles ficaram muito felizes porque eles falaram que eles não estavam investindo em Day One eles não estavam focando em Day One eles estavam focando em uma vida mais longa pro jogo de vendas, né? e isso eu acho excelente porque eu acho que isso proporciona que o jogo chega ao patamar agora de ser o mais vendido dentro da sua geração e isso é muito interessante muito legal eu acho bem legal isso, né? e eu acho que uma coisa também que contribui é o número de jogadores pra PC porque o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6 só foram ter versão pra PC depois eles saíram primeiro pra console pra depois sair pra PC e o 7 não ele saiu pra PC também então eu acho que isso também contribui eu não coloquei essa informação na matéria mas eu acho que contribui também né? e aí pra finalizar gente essa parte da matéria aqui eu quero mostrar aqui pra vocês a parte de Game Series Sales né? a Capcom não faz muito tempo ela divulgou que Resident Evil tinha atingido 100 milhões de unidades vendidas e agora eles atualizaram nessa lista de novo eu acho que foi até até 31 de dezembro se eu não me engano ou até o começo de fevereiro se eu não me engano até o final de fevereiro mas agora eles venderam Resident Evil chegou ao patamar aqui ó de 103 milhões milhões de unidades vendidas no mundo todo tá? claro que nesse número a gente não considera pirataria né gente? a querida pirataria por que não considera? porque não dá dinheiro pra empresa né? por isso que a gente não considera então né? mas se fosse contar pirataria cara eu acho que duplicava principalmente na era do Playstation Playstation 2 né? então eu acho que ia passar né? mas ó só pra vocês terem uma base de comparação aqui e por que que eu falei que eu acho que o Monster Hunter é... talvez seja a franquia que chegue perto desse número de vendas porque eles tem 49 títulos né? é uma franquia mais nova e já tá com 64 milhões de unidades Resident Evil tem 141 títulos né? contando porte contando tudo e vendeu 103 milhões de unidades ó Street Fighter cadê Street Fighter aqui? Street Fighter 93 milhões de... 93 títulos unidades vendidas 45 milhões eu acho que nem a Capcom esperava porque assim eles tinham Street Fighter que era a sua franquia a sua maior franquia e que vendeu 45 milhões olha o Mega Man aqui do lado pra vocês terem uma ideia 158 títulos mais do que Resident Evil vendeu 36 milhões porque ficou abandonado por muito tempo mas é interessante ver né? que as franquias de maior sucesso né? os carros-chefe da Capcom por muitos anos foram essas duas franquias aqui e depois Resident Evil se tornou uma franquia muito constante e chegou nesse número e é uma franquia que em sua essência é de terror né gente? é um survival horror se perdeu se perdeu no meio do caminho se perdeu no meio do caminho mas está retomando retomando seu fôlego ali né? e também é uma série que foi alvo de muito experimentalismo a gente tem jogo em shooter em primeira pessoa a gente tem a tentativa de Umbrella Corps de entrar pros esports a gente tem o Resistance Multiplayer a gente tem Operation Raccoon City shooter Multiplayer a gente tem jogo em trilhos né? On Rails que são os Chronicles e tudo isso tem que ser pesado também né? então é uma franquia que vende muito bem até hoje e tem muito nome né? sempre que é anunciado um jogo novo vai lá pros trending topics do Twitter hoje né? tem o seu renome o Devil May Cry tem 33 títulos também ficou meio abandonadinho por um tempo e tá com 22 22 milhões de unidades vendidas né? então é bem interessante ver esses números aqui e a gente analisar quantos quantos títulos né? também tem por por vendas né? e tipo o número de Resident Evil realmente é muito grande né? e por isso também que tem tantos tantos números né? de vendas mas eu acho que é um motivo pra gente comemorar esses números de vendas de Resident Evil e eu até vou deixar uma pergunta pra vocês depois me responderem tá? eu vi muitas pessoas reclamando que na verdade é o 5 que é o mais vendido que isso é um absurdo porque tem que somar tudo e não sei o que e assim na verdade a Capcom é a dona do jogo ela faz do jeito que ela quiser né gente? deixa ela né? do jeito que ela quiser ela faz ali o seu relatório ela faz o relatório dela é o meme do ela faz o relatório dela né? então fica ao critério da empresa como que eles vão separar as suas vendas eu particularmente prefiro o Resident Evil 7 como o mais vendido dos Resident Evil porque eu prefiro que a Capcom invista mais em jogos no estilo do 7 do que no estilo do 5 e vocês? o que que vocês preferem? Resident Evil 7 mais vendido ou Resident Evil 5 mais vendido? eu particularmente fiquei muito feliz dou os parabéns pro Resident Evil 7 e eu acho que a Capcom ela tá mudando a sua a sua forma também de vendas então eles estão com uma estratégia bem mais agressiva de vendas por isso também que eles estão vendendo muito melhor eles falaram uma vez eu não lembro onde depois eu vou até procurar essa matéria mas eles falaram sobre isso do quanto eles têm investido pesado em promoções pra que as pessoas elas elas possam adquirir o jogo em momentos de promoções ali e isso também vai contar pra que as vendas sejam muito maiores tá gente e né esses são os nossos números atuais de vendas de Resident Evil muito feliz por Resident Evil ter vendido mais de 100 milhões de unidades e isso coloca Resident Evil a franquia toda num patamar de franquias de videogames né gente mais vendidas assim eu sei que Pokémon é a mais vendida porque tipo é um absurdo acho que já é meio bilhão assim de vendas né é um negócio muito assustador assim já ou já passou cara acho que já passou do bilhão viu se eu não me engano e é legal ver esses números acontecendo se eu não me engano tem Zelda também Final Fantasy Sonic Mario e agora Resident Evil está aí nesse né dentro desse bolo eu não sei se é o Mario ou é o Pokémon eu acho que é o Pokémon a franquia mais vendida se eu não me engano é o Pokémon a franquia mais vendida mas de qualquer forma parabéns pra Resident Evil que está né gente chegando aí nesse patamar e nossa franquia do coração gente não é pra brigar gente é pra gente estourar o champanhe é pra gente estourar fogos é pra gente ficar feliz porque assim a gente vai ter o que mais jogos mais produtos mais tudo mais produtor vindo pro Brasil pra gente entrevistar pra gente fazer meet and greet em evento e é isso né isso é bom pra todo mundo então parem de brigar por causa de número quem tem que ficar preocupada com o número é a Capcom nós fãs a gente só tá ali só no cafezinho e é isso aí é isso aí gente é isso aí e eu fico feliz fico feliz porque o survival horror está voltando né Resident Evil está voltando as suas raízes do survival horror é claro que Resident Evil sempre muda porque é um produto do seu tempo já falei sobre isso em uma outra ocasião então é é uma franquia que vai se renovando talvez se ela tivesse se mantido na mesma fórmula de sempre não tivesse chegado nesse patamar que a gente tem hoje né mas são fases fases da vida você também não tem umas fases meio complicadas também então eu já tive já tive gente eu já tive fase gótica de vez em quando até retorno meio pra ela assim normal é coisa da vida tá bom gente então nada de brigar por causa de número esteja explicado e se vocês não gostaram do jeito como a Capcom separa os seus relatórios aí vocês vão lá manda mensagem pra senhora dona firma da Capcom porque como diz no filme eu sempre lembro quando eu vejo a galera brigando e brigando comigo porque vieram pessoas no Instagram você tem que somar tudo não sei o que daí eu só lembro de uma fala daquele filme de repente 30 que a secretária atende o telefone né e a moça a moça que a chefe dela é super odiada daí ela fala assim calma senhor calma senhor eu sou só a secretária eu não tenho culpa então assim calma senhores calma senhores eu sou só uma criadora de conteúdo fã como vocês eu não tenho culpa eu só tô noticiando do jeitinho que a empresa colocou no relatório dela tá bom eu não decido nada tá bom gente é a gente tem que se explicar né gente é isso que a gente tem que se explicar e a gente tem que se explicar e a gente tem que se explicar e a gente tem que se explicar